E aí, a gente se prepara pra guerra, moro mano? Vai passando o seró e desce Eu sou o Deus da terra, no meu peito roupa são cores No caso de rindo, criado sob o grito de dores A cruja do porão, desejo de vingança Vinha traje, hoje não, talvez, quando eu tinha um coração A meta, gosto em outros 500, eu tô disposto a morrer E pra cada um dos 300 esmartanos, o que vocês são? O que rir de chapeiro, o que vocês são? A rua, afalimento, é o medo do olhar do oponente Com fama e fente, sentindo que há tempos a gente sente Fechem só as mulheres, fechem pra idealizar Devemos considerar a possibilidade de não voltar Então, com cada diáspora, me matar meus inimigos Igual do Tzu, e isso não é uma metáfora Os meus reconheço pela consulta Prepare os seus, hoje verá que um filho teu não pode amar E o povo leva a perder Pra ter tempo bom Vem que plantar pra colher Eu sei que viel Me voltaram tão pra baixo aqui Que do ponto onde eu cheguei só era possível subir Guardei toda mágoa pra tomar ela, arregar meu rancor Alimentar minha raiva e devolver em forma de dor Na crelo da perna com vida, tu pode uma mais de uma vida no campão Isso tudo pensa, além de um diabo fazendo hora extra Quem já viu que eu fiz, tu faz questão de reflê Além do canalha, fez a vida cheia de falha Por isso que resistência fazia sentido na batalha Normal é não ser pai, espera a mãe de novengue Fome no meu, todo mundo vem Sem vergonha no espelho e se espelhar em quem? Pular o corpo no caminho achando que isso é normal também O que resta é lutar pra se sentir vivo Hoje a miscisa é infesta, eu ainda quero motivo Eu não vou lançar Por isso chega quando deu no céu Não vou lançar, não vou lançar Temo alimento ali, temo alimento no céu O cabocê tem ушor Aía de que luto tentou,ugenizado fora do povo Vocês vão lembrar que um punho cerrado É mais que um novo nação Tempo na cor, trago no cor e chancô Meu túmio tá em prato, não se carrega Presumou, essa é a regra 1 Pia, massacre, todo dia Doidei que se inofensa, fosse segurança Criança, não morria E a esperança morreu cedo Ao invés desse dinheiro, dá uma dança O resto de mim, João que caça Olhe os maluqueiros, pra honrar o de memória Os dias que faz dinheiro, a gente faz história Eles são forcos, um chiqueiro de glória Irmão, cê não acha que se explica demais Pra quem tem razão Há anos que falam, traficam no quintal Seus homelos e a paz dele, causa um funeral Os pretos amortoados por um racismo brutal Não tem justiça, eu quero vingança Mas hoje agora é sexual Por isso seja quando eu quiser Por favor, esqueça Da pior, da melhor maneira Independente do que aconteceu Porque a gente vai falar e pronto Pra quem tem razão Morou? Morou! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma